Eu fui muito atacado no último vídeo porque eu disse que eu não gosto que o meu trabalho seja chamado de fã-dub. Eu não gosto do termo fã, por exemplo, fã-arte. Por que que tem que ser fã-arte, se um cara às vezes faz um trabalho tão bom quanto o do autor original? Olá fulano, queria dizer uma coisa pra você. Eu não sou um mero fã-dublador. Eu não sou um mero fã-dublador. Porra! Retardado mental! Eu sou fã-dublador. Como eu sou gordo e eu tô colocando muito perto, vocês não estão vendo minha dancinha. A dancinha do fã-dublador. Para com isso!